Steve e Mendy, com relação a projetos ministeriais, algo que a gente estava pensando já há algum tempo era de nós fazermos nas escolas, usando o Foursquare, mas na versão brasileira, na versão do Pierre. Mas a ideia era ensinar as crianças a jogar lá nas escolas, fazer alguns projetos envolvendo o Foursquare. Talvez se eles gostam, a gente fazer algumas atividades na igreja também, envolvendo o Foursquare e usar isso como ministério, para atingir famílias e tudo mais e ter contatos nas escolas. Então a ideia era essa. Então com a ideia do grupo, talvez vocês vindo para cá, se vocês conseguem nos ajudar, talvez trazendo algumas bolas, alguns materiais e daí nós irmos lá fazer alguma competição uma brincadeira com as crianças nas escolas, talvez tendo alguns brindes, algumas coisas assim, seria bem legal e talvez nos ajudaria a iniciar esse projeto aí, usando o Foursquare como uma ferramenta de evangelismo e de contato com as famílias. Então talvez eu pensei nesse momento nesse projeto, aí dá uma avaliada se vocês acham que seria algo bom.